Então, mas o investimento automóvel é bom ou mau? Todos caímos nesse erro. Eu digo que é erro porque, na balança do certo ou errado, talvez seja errado. Porque estão a fazer errado. Estamos a fazer errado. Eu estou no mesmo saco. Quando tu compras um carro, tu tens as despesas de crédito. Mas tu tens outras despesas. Mas as pessoas esquecem-se e nunca metem isso na tabela. Quando vão comprar, quando vão fazer o seu primeiro investimento, quando somos putos parvos e inconsequentes. Nós fazemos sempre as mesmas borradas. Nós achamos, ok, vamos pagar tanto por mês, é isso. Atenção, na vida, 2 mais 2 não dá 4. 2 mais 2 dá 5 ou 6. Está bem? Gastas sempre mais do que necessário. Além do crédito ter taxas muito altas, como vocês sabem, a percentagem do TAE, AIG, IVAs, tudo o que tu vais pagar, e percentagem 1% por causa disto, do dossier, etc. Já é muito alto. Por exemplo, vamos aqui fazer aqui um exemplo que é para facilitar isto tudo. Tudo o que eu vou falar aqui é generalizado para tentar explicar uma cena e não perder muito tempo. Vamos falar dos custos do bebê. Vamos falar de um carro, aproximadamente, 10 mil euros. Um Renault Clio 2012, 2013. Vamos agora à matemática, está bom? De 10 mil euros de crédito que tu vais fazer, tu vais pagar no fim desse crédito, se não falhares nunca, vais pagar para aí 13 mil euros, pagando em 5 anos 200 euros por mês. Isto é tudo desanalisado e não está tudo a bater certinho, mas vocês vão perceber, não está longe da verdade. Vou falar tudo por mês. Tudo vou falar mensal, depois anual e etc. 200 euros por mês de crédito, 30 euros por mês de selo e de seguro, vá. Para as revisões anuais, estamos a falar de um carro usado, provavelmente, vamos pôr aí 15 euros por mês, porque ao fim do ano tu fazes a revisão, dá entre 150, 170, às vezes dá esses valores. E estou tudo a falar isto por baixo. Um carro, um Renault Cliozito, tá? Renault, paga a nós, mano. Mais 10 euros por mês, só de ceninhas que vais trocando, tipo as escovas, o cheirinho do carro, a lavagem do carro, metes uma coisa para aspirar o carro, vá. Vamos meter aí 10 euros por mês, só em merdinhas extra carro. 100 euros de gasóleo. Também estou a meter uma cena standard, há pessoal que gasta muito mais do que isso. Todas estas contas mensais são 355 euros. mensais, que ao fim do ano, tu gastas, com estas despesas, com as despesas do carro, 4.260 euros por ano, só com o carro, com o crédito, com tudo que tu estás a gastar no carro. Até ao fim do crédito, tu vais gastar 21.300. Nos 5 anos que vais pagar, tu vais gastar ao todo 21.300. Menos 13.000 euros, que é só o crédito do carro, vais gastar 8.300 euros só em despesas com o carro. Isto nos 5 anos que estás a pagar do carro, até acabaste de pagar o carro. Isto tudo é se não tiveres nenhuma surpresa. Porque vocês sabem, quando compram carros usados, têm surpresas. Isto são cálculos, são factos. Eu já fiz esse erro e com valores muito parecidos a este. Eu vivi em Portugal e fiz isso. É óbvio, nós todos queremos conforto, nós todos precisamos do carro para o trabalho, mas nem sempre é necessário comprar um carro acima daquilo que a gente pode pagar. Quando eu digo acima daquilo que a gente pode pagar, eu uma vez li uma coisa que falava um bocado da parte financeira das nossas vidas. Que nós temos que deixar 2 terços do nosso salário para nós vivermos. Isto é, 1 terço é para pagar as cenas. Nós fazemos completamente o contrário. Fica 1 terço para a gente viver. E é assim que a gente fica se a queixar da vida. Pedro Ferro, o homem do apoio financeiro, gestor financeiro, se você quiser uma consulta comigo, é só ligar para o... E a gente vai falar. E mais uma chamada de atenção. A cada falha que tu dás, o crédito é como um amor. A cada falha que tu dás, vai se tornar mais difícil. Eu tive uma bola de neve, que nunca vai ficar mais pequena. Vai ficar com mais taxas e taxas e taxas, vão-te comer o rabito. Tu que és novo e às vezes podes não perceber as coisas, o melhor investimento é o imobiliário. Porque todo o dinheiro que tu metes lá é teu, continua a ser teu. Quando tu venderes, tu vais recuperar esse dinheiro. O carro nunca é um bom investimento. Podes até comprar um carro novo em que não percas muito e não andes muito com ele e ao fim do ano consegues vender, consegues recuperar um pouco daquilo. Mas vais sempre perder. Sempre, sempre, sempre. Parece um pastor da igreja. Propos pastores. E quando tens um crédito automóvel, o que é que acontece? É uma roda viciosa. Além de não conseguir juntar dinheiro, porque consome-te muito dinheiro, porque não é só o crédito, é daquelas coisas todas que eu falei aqui para vocês. Tu, quando vais ao banco e queres fazer o teu préstimo para comprar as casas, teres a tua família, etc. Ou o teu investimento imobiliário, esse crédito vai dificultar tu teres o empréstimo imobiliário. Para mais, tu adias o teu investimento. Ficas a adiar completamente as coisas que tu vais fazer. Tu tens 20 anos, compras um carro novo. Tu já sabes que vais só aos 25 é que vais fazer o teu primeiro investimento. E isso tudo correr bem. E pronto, mais uma vez eu digo. Eu estou a generalizar, mas é muito simples. Esta é a verdade, são factos, etc. Se quiseres comprar carro, atenção, porque só vais adiar a tua vida financeira. Adiar, vais andar a rebolar para dar paleta. Compra o que dá. Se puderes pagar a pronto pagamento, compra um Renault 5, compra um... Claro que também vais dizer, ah, porque vai dar mais problemas, então vou gastar mais com o carro. Não é bem assim. Apesar de que, sim, é um facto de que quando compras um carro velho e barato e a pronto pagamento, podes ter problemas e então vais gastar mais. Mas isso é muito relativo. A questão é, quando tu te metes num crédito, tu estás a dar dinheiro para o lixo, só falando nas taxas. Se as taxas forem muito boas e muito baixas, por exemplo, eu estou aqui no Luxemburgo, eu sei que há pessoal que compra o carro no coiso do automóvel e que eles fazem empréstimos a 1% e coisas do género, 1, qualquer coisa. Isso daí não é nada, é como se tu estivesse a juntar dinheiro. Óbvio, depois tem a parte do carro em que tu vais gastar dinheiro à toa mandando fora a trocar pneus, a trocar cenas, a trocar óleos, a meter cheirinho, a lavar o carro semanalmente, etc, etc. Meter vidros escuros, meter as saias, tuning e etc. Pronto. Isto é mais ou menos um vídeo-conselho. Eu sei que todos precisamos de carro hoje em dia. Os transportes públicos estão uma bosta. Eu estou num país em que os transportes públicos, pelo menos, andam. Há aquela dica que o país desenvolvido e bem financeiramente não é o país onde os pobres têm carro. É onde os ricos andam de transportes públicos. Eu sei que os transportes públicos estão o que estão. Nós precisamos de carro, precisamos de autonomia, precisamos disso tudo para termos uma vida tranquila, temos filhos, temos que levar à creche, temos isto e aquilo e o carro ajuda e o conforto ajuda. Ok, mas pronto. Para refletir, estas dicas aqui que eu falei, portem-se bem. Crédito automóvel, comprar um Seat Leon R TDI 3 litros aos 100, 7 litros. Compra o que tens no bolso. É a melhor coisa que vais fazer. Não vais conseguir comer tanta gente, mas vais sentir muito melhor a longo prazo. Portem-se bem.